Como eu queria passar a noite com o seu Encontrar as estrelas lá no céu Encontrar na sua mão Ah, isso seria muito bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Ver os teus olhos Brilhando só pra mim O teu sorriso Me faz sentir assim Como um pássaro no céu Coando livre pelo ar Isso tudo é muito bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Eis que a noite cai Eu me lembro de você E as estrelas no céu A brilhar o teu rosto Juntamente Vou sussurrar Ao meu duvido A canção mais bela Que eu já fiz Sem tirar do coração Isso tudo é muito bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom A junto bom, bom Muito bom, bom A junto bom A junto bom A junto bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Amém.